Então vai Essa é de Marquinhos Maranhão E Bélio Cajuna A Jaumar Maia Ok, a Jaumar Um abraço pra tu O amor quando fere o coração Deixa um toque na alma do sujeito Sei que não há amor perfeito É tolice tentar acreditar É correr uma légua de ilusão À procura de uma gota de carinho Andar se livrando de espinho Nas catílias fechadas do sertão Rasgando o peito e o coração Sangrando em volume com Tomás É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás Já um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás O amor perfeito é um sonho Bisonho pra quem tem um grande amor Que lhe faz sofrer e sentir dor É besteira tentar dissimular Vai ver que entre as faces da paixão A tristeza pode um dia lhe acordar Mostrando uma pilha de defeitos E satisfeitos E satisfeito você tem que suportar Não existe sacrifício sem razão A vida já deu exemplo demais É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás O amor quando fere o coração Deixa um corte na alma do sujeito Sei que não há amor perfeito É tolice tentar acreditar É correr uma légua de ilusão A procura de uma gota de carinho Andar se livrando de espinho Nas cartilhas fechadas no sertão Nas cartilhas fechadas no sertão Rasgando o peito e o coração Sagrando em volume quanto mais É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás O amor perfeito é um sonho Bisúnio pra quem tem um sonho Que lhe faz sofrer e sentir dor É tolice tentar acreditar Vai ver que entre as faces da paixão A tristeza pode um dia lhe acordar Mostrando uma pilha de defeitos Insatisfeito você tem que suportar Não existe sacrifício sem razão A vida já deu exemplo demais É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás Sem querer olhar pra trás